E aí, e aí, e aí Aí tá agora eu me кусou Eu coloco até a minha época Onde tá a minha vida? Eu coloco aí Eu coloco até a minha vida Eu coloco até mais Eu coloco Desculpa, desculpa, meu irmão. Como você trabalha para fazer um dia? Agarra-te com os outros, meu irmão. O que você já fez, meu irmão? Eu quero sair daqui, meu irmão. Você não me enjeja, meu irmão. Você não me enjeja, meu irmão. Você não me enjeja, meu irmão. Eu dei essa escola. Eu fazer assim, assim, não. Fazer assim, assim, assim. E a menina chegou e eu arranhei a perna dela. Não, não sai na frente. Assim que ele é, meu. Bem na perna, bem aqui. Nossa, que legal. Minha perna. A menina veio. Uau. Uau. Ai. Mas vai com as palmas. É perigoso aqui essa. Demora para começar a aula. Agora eu vou de turma na nova aula. Porque eu tô com vergonha. Eu arranhei a perna da menina. De cabelo rosa. Nossa, vai demorar tanto. Só um chute. O chute do menino Naruto. He heeey Mas cadê os pensamentos chegando ainda? Essa aqui ó Essa aqui, não é essa aqui Cara de camisa azul Falei errado, é de cabelo azul Se tomando O que? Por que você chegou não? Heeey Vamos daqui a pouco eu te arranho a sua perna Vem a cara da vida menina Essa aqui ó gente, essa aqui Que eu arranhei a perna né Depois eu cortei bem aqui ó Bem aqui Tá com uma mochila azul Ela não pode cair por que Cadê as outras pessoas? Como o professor Jogueava, vai ir mais um pouquinho Vou chegar um professor Professor, cadê tu? E a mochila E a mochila será o poder dessa Sabequinha Tchau E aí depois a amiga chegou Mas eu arranhei aqui aqui Você pode ir embaixo Não não, ele é desse Traz desse peixe Heeey, vão embora já? Já? Já vai embora? E aí agora? Já vai embora? Não é assim que a poupa arranha a sua perna E aí eu tô falando Que aqui todo mundo Agora eu vou apresentar o O truque do menino Karate E ó, e ó, foda Cuidado com a cabeça da menina E ó, e ó, e ó Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Foi maluco, desculpa Desculpa, desculpa Ai, vou sair daqui Foi maluco Foi maluco Desculpa Desculpa, agora já era Arranhei-se Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa de arranhei Desculpa de arruar É isto, tem ninguém Numa testa A criança Desculpa Desculpa Desculpa, bem, ó só menina Já, deixa eu ver Gente, nãoae QUiuы? Desculpa Desculpa Opa, desculpa! Opa, desculpa! Me dá rio! É bom, menino! Para de cortar minha perna! Tô sendo de tatuando! Para! Oh, sai da cara da sala pra você ver! Faz! 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 Sai de mim! Aaaah! Eu vou de arranha seu... Eu acabei falando! Eu vou de arranha seu... Carreca! É! Começou! Vai ver só! Errei! Eu sou uma... Oba! Vai ver só, menino! Vai ver só! Vai ver só! Para! Minha... Olha só! Minha... Morreu! Ha-ha! Eu sou uma loucura, né, gente? Uma loucura! Se você não abrir a mão... Você vai bater! Se você bater pra mão... Você vai ter... Eu te pedaçado! Desculpa! Eu vou de arranha seu... Eu vou de arranha seu... Eu vou cortar seu... De interino... Desculpa! E vai salvar seu... Ai! Ele... Você vai ser figurante... others... Eu vou partir... Vai estar sentindo. Está aí! Isso foi um exemplo... Deixa eu visto! Você vai deixar немenco! Eu vou demorar chegar ao ending! Jups They go pôr Lady Joy Perganda Certo Agarvo posso aqui E aí E aí e aí e aí e aí e aí a e aí e aí vai me trocar vai me trocar não 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 desculpa velho que bizarro ai desculpa desculpa não sem brisar sei que vou sentir opção essa mole se quiser jogando 1 2 é olha Onde vocês têm esse... Ai! Sim, porque... Tira a mão! Os meus tipos... ...mão... Márcio! Como vocês mariam? Não! Márcio! 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 Márcio!